Música Pois é senhoras e senhores, eu tenho certeza que todos vocês aí que acompanham de perto os mods de Friday Night Funkin' já se depararam aí com o mod da Mônica do jogo Doki Doki Literature Club Essa não é a Mônica Enfim, como eu ia dizendo, esse jogo que acabou sendo julgado por muitos na época do lançamento mas que acabou surpreendendo praticamente todo mundo, inclusive eu, se tornou um dos meus jogos de terror favoritos de todos os tempos Os motivos, eu não posso falar o porquê Se você ainda não conhece, não veja esse vídeo, tá ligado? Joga o Doki Doki e depois vem ver essa parada aqui porque o bagulho é simplesmente fenomenal uma experiência que você não vai esquecer nunca mais na sua vida E bom, recentemente acabamos enfrentando a Mônica aqui no Friday Night Funkin' num mod que por sinal não era nem um pouco sutil, se é que vocês me entendem E desta vez senhoras e senhores, é a hora de enfrentarmos a Sayori uma das quatro protagonistas de Doki Doki Literature Club Plus e eu tô muito curioso pra ver o que vai acontecer porque pelo pouco que eu vi desse mod aqui, já achei interessante, tá ligado? Eu acredito que vai ser um mod um pouco mais curtinho pela duração dos vídeos que eu vi aí espalhados pelo YouTube Então já fiquem avisados, mas de qualquer maneira eu acho que vai ser bem interessante e eu tô muito curioso pra ver o que vai acontecendo nessa desgraça aqui Dito isso senhoras e senhores, já deixem o like de vocês nesse vídeo aqui pra fortalecerem o meu trampo aqui no canal São vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco Especialmente sobre Super Mario e Lola Bunny Crossover do Huli 34 Enfim, de qualquer maneira se inscrevam aqui se vocês ainda não estão inscritos pra não perderem nenhuma novidade E dito isso, vamos partir direto para Just Sayori É sério que já vai começar com isso aqui, mano? Pois é, definitivamente eu não esperava que fosse assim mas o nome do arquivo é Just Sayori mesmo, tá ligado? Quem jogou o jogo vai entender exatamente Ó, o background todo rosa, parece o background no meu vídeo aqui, tá ligado? Just Sayori Que fofinho, mano! Que kawaii dezu, né? Super fofo aí, super tranquilo Bem a cara da Sayori mesmo, esse tipo de coisa Pior que realmente é mesmo E é engraçado que quando eu abri o jogo O nome da janela é Ohio Sayori Seria tipo o que? Just... Acho que é Just Sayori em japonês, né? Enfim, tem uma vaquinha aqui Provavelmente é uma pelúcia da Sayori Cara, esteticamente esse mod já tá muito bonito, tá ligado? É legal que parece que tem um cu no o do Sayori Mas enfim, eu sei que é uma barriguinha, provavelmente, né? Ou não, não sei Enfim, dane-se Ahn... Aviso Olha a música de fundo e olha o aviso Pra você ter uma noção do naipe do bagulho Esse mod mostra imagens perturbadoras relacionadas a suicídio Se você é facilmente afetado Por isso, por favor, fecha o jogo Já fica avisado pra vocês, tá bom? Sem mais spoiler Se vocês não jogaram o Doki Doki Literature Club Plus E não sabem o que é isso Aproveita o momento pra ele jogar Só falo que não é o que parece É só isso que eu falo Vamos lá, então Press key to continue E olha que bonito Temos aí no fundo um poema, mano Um poema, uma folha com um poema e uma caneta Ih, que desgraça é essa aqui? O que vai abrir aqui nessa bagaça? Nenhum... Ai, meu Cristo ao lado Tá, 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 tá Eu não posso mostrar isso aqui Abriu a página do New Grass com um monte de arte aqui E eu não posso mostrar Corta, corta, Proutão Corta, corta Bom, estamos aqui agora na tela de título Vamos ficar bem longe desse botão da carinha verde aí, tá ligado? Vamos então direto pro Store Mode Não quero ver nada no Free Play aqui, tá ligado? Nossa, eu falei completamente... Que isso, irmão? Esse namorado tá meio estranho, né? Cara, brincadeiras à parte Olha a escolha de fonte Como ficou perfeito, tá ligado? A fonte de escrita Parece a fonte que a Sayora escreve nos poemas mesmo, tá ligado? Só que o dela acho que é um pouco mais feio a letra Caraca O nome da música é Pensamentos Felizes Ai, quem já jogou o jogo sabe exatamente do que se trata O nome da semana é Hangout and Play Tipo, venha brincar Só que isso é um trocadalho em inglês pra, tipo... Eu não posso falar Mas quem entendeu, entendeu Hangout Hangout Entendeu? Hang... Hangout Enfim Será que o tutorial vai mudar alguma coisa? Eu vou ver depois se vai mudar alguma coisa Mas vamos aqui primeiro na Happy Tauts Isso aqui vai ser interessante É legal que as texturas estão todas bugadas aqui Mas enfim, foda-se Vamos lá então, senhoras e senhores Vamos lá Já começou bem pra caralho Já começou muito bem Onde que a gente tá, meu irmão? Tá na... Ah, só um detalhe Isso aqui foi feito pela mesma pessoa que fez o mod do Pico Escuta Deixa eu abaixar um pouco, né? Ok Cara Que bizarro, mano Olha essa Sayori toda torta, mano E ela definitivamente Tá com nó no pescoço Nossa, olha que remix foda Cara, as texturas dela estão todas bugadas, velho É, tô vendo como o Boyfriend tá em choque com essa batalha aqui, ó Ele parece que tá muito em choque mesmo Como eu ia dizendo Isso aqui foi feito pelo mesmo cara do Pico Escuta, tá ligado? Então você percebe que a qualidade gráfica é basicamente a mesma Tanto que o Boyfriend tá com o mesmo modelo do Pico Escuta Caralho Mano, que bagulho grotesco, cara É, pois é Pra quem... Vocês já tão vendo isso aqui Nossa, as tetas tão tremendo? Meu irmão, não faz isso agora comigo não Não faz isso comigo não, velho Pra vocês que não... Que já sabem Que já tão vendo isso aqui, tá ligado? A Sayori, ela comete despacito, tá ligado? Na porra do Doki Doki Literature Club É a cena mais perturbadora do jogo inteiro, na minha opinião Porque é muito aleatório É muito do nada, tá ligado? Aí do nada o jogo começa a ficar todo estourado Aí você vê que ele quebra a quarta parede É por isso que tem meio que uma textura de bug atrás dela Cara, que bizarro E é um remix da música do... Sayonara Da música do Doki Doki Bizarro As animações tão muito boas e tá muito... Calma, não buga aqui Não buga agora não, minha filha É estranho ela tá cantando rap com a gente? É estranho Mas tá legal pra caralho esse mod Tá muito foda Eu acho que a gente... Ah, a gente tá no quarto dela Agora que eu vi a cama ali Desculpa Eu tô pensando num bagulho muito imbecil, velho Já pensou que você tá jogando o Doki Doki? Aí você chega nessa cena e entra no quarto Aí o maluco do nada começa a cantar rap Ai, puta que pariu Ai, que escroto, mano É porque, mano, do nada, tá ligado? E eu tô morrendo, velho Eu não quero morrer aqui Definitivamente eu não quero morrer Eu tô rindo pra cacete por causa disso Nossa Ah, não As setas começaram a dançar o El-Chan, mano Fodeu, cara As setas começaram a dançar o El-Chan Agora já era Gostei como não tem namorada Aqui é Just Sayori mesmo, tá ligado? Nossa Cara, música foda Mecânics foda Olha essa boca dela, velho A boca dela meio que abrindo, assim Toda torta, mano E o rosto dela tá meio Tá não totalmente visível Adoro como o mod começa totalmente, tipo Inocente Mas aí você vê que é essa desgraça aqui Bizarro demais, mano Caraca Nossa, muito bom Eu adorei como as Tomara que não venha essas notas pra cima de mim Tá, não veio, felizmente O jogo, pelo menos, ele tem um bom senso aí Ó, a música tá bábra, hein A música tá estouradaça, velho Vai, dança, namorado Dança Botou pra foder Ai, meu Deus Nossa, a animação dele errando Cara, ele fica sem rosto, mano O rosto dele fica desse tamanho, cara Que bizarro, cara Eu adorei esse design do namorado, velho Pra mim, quase que supera o Friday Night Funk HD Em questão de design Tá muito foda isso Ó Cadê a barra de vida? Cadê a barra de vida? Eu não gosto de não ter a barra de vida aí embaixo Tô me sentindo meio inseguro aqui Cara, ela parou, mano Acho que ela cansou Acho que ela ficou Ela ficou sem voz, mano Imagino que ela ia ficar Caralho Nossa, não acabou, irmão Música longa pra caralho Adorei, velho Assim que eu gosto, mano Se for pra ser uma música só, mano Que faça uma música demorada Exceto se for o mod do Little Man Aí vai se foder, mano O Little Man é aquele cara do mod do Bob lá Que a música demora, tipo, quase 10 minutos Tá ligado? Eu sei que vai ter um mod só dele Que a música vai demorar, acho que uns 20 minutos, né? Vai ser só O mod vai ser pura música Puro cheatpost, mano Nossa, não dá pra acertar aqui, mano Adorei o ícone dela lá embaixo também, inclusive Não tinha comentado isso Mas o ícone dela tá bem feio No bom sentido Ah, mano, é muita nota Não dá, irmão Caralho Mano, que creep essa porra Que perturbadora essa porra desse mod Mas é engraçado Quando você para pra pensar Que você tá cantando um rap com a Sayori, velho É engraçado Caralho, Sayori E é um bom remix, velho É uma ótima música, por sinal O cara deve ter se divertido demais fazendo isso aqui Não deve ter dormido por 3 dias Ué, cama toda bagunçada Cheia de poeva Porra da porta Janelos, caralho Bem grotesco Bem grotesco Ué, não acabou? Tem mais, irmão? Acabou Ela tá com a mão cheia de sangue, mano Que nojento Por quê, tá ligado? Não faz sentido, velho Ok, eu não confio nesses mods Acabou? Acabou? Filha da puta Pior que eu tava esperando Por onde a música era, mano Ó, minha performance foi O D de Doki Doki Nota boa O D de Doki Doki Nice Nossa, a música tá toda distorcida, velho Que porra é essa? Ah, tá É por conta do remix, cara Eu tô viajando, mano O remix começa depois Eu já vi que é x-post Eu já vi que é x-post Já deu pra ouvir que é x-post Essa porra Vamos ver Não tem namorada Pelo menos Top Até bugou a porra da tela Aqui do bagulho, mano Cacete E fechou o jogo E eu nem vi a animação de morte Olha que legal Bom, voltando aqui pro mod Depois dele ter fechado na minha cara Senhoras e senhores Vamos só ver a animação de morte aqui Pra ver se vai ter alguma coisa Lembrete Não entra no tutorial Porque senão o jogo Ele vai crachar Vai bugar E você vai se lascar Tá ligado? Eu só quero ver a animação de morte Pra ver se muda alguma coisa Até porque o modelo do boyfriend Tá completamente diferente Tá ligado? Então Vamos ver se vai mudar alguma coisa Vai aparecer uma corda no meu pescoço Se eu vou meter uma faca no meu peito Ou algo do tipo Tá ligado? Seria legal se o jogo se autodeletasse Se você perdesse Aí seria foda Seria foda pra caralho Vamos ver Mano, ela parada assim Tipo, é muito perturbador É muito estranho É muito estranho Nossa, tem umas mãos seguras Nas pernas dela Vocês viram? Caralho Carinha do boyfriend, mano Que merda foi essa? Mano, que porra é essa? Que porra foi? Mano Eu vi um barulho Eu achei que era daqui do fone Tá ligado? Por isso que eu parei assim Pra ouvir Mas Parece que a gente só Levou um abraço no pescoço É um abraço É satisfatório Não tem nem tela de retrai, meu irmão Que bagulho louco Cara, sério Fantástico, tá ligado? Infelizmente é um mod curto Mas, cara Fenomenal Na minha opinião Chega a superar até mesmo Em questão de estética e tudo mais O mod da Mônica, tá ligado? Eu não tô falando do último não Tô falando do original mesmo Mas enfim, senhoras e senhores Essa foi a nossa batalha Contra Sayori De Doki Doki Literature Club Tá? Eu achei extremamente perturbador Pra dizer o mínimo, tá ligado? E é o que eu falei Se for pra ter só uma música Que tenha uma música Que seja um pouco mais demorada aí Pra gente pelo menos Ter o que curtir, tá ligado? Não ficar com tanta vontade Assim de ver mais Apesar de que eu fiquei bastante Eu queria muito Ver uma semana completa Da Sayori Onde começasse normal Você trocando ideia com ela Tudo mais Escrevendo poema E aí na terceira música Ficar desse jeito Todo estourado Com um monte de coisa na tela E a Mônica no fundo Cara, seria Bizarramente foda, tá ligado? Então fica a ideia aí Pro criador Se quiser fazer Junto com o seu mod aí Do Pixbook Ficou fantástico Eu tenho certeza que vai ficar Fenomenal também Eu adorei isso aqui Achei a qualidade gráfica Disso aqui impecável E o remix também Fantástico Então meus parabéns aí Não vou dormir à noite Muito obrigado por isso Mas enfim O que vocês acharam aí Do mod da Sayori? Vocês gostaram tanto Quanto eu gostei também? Vocês acharam aterrorizante? Então comenta aí embaixo Pra eu saber o que vocês acharam E também não se esqueçam De deixar um like aqui nesse vídeo Pra fortalecerem o meu trampo Aqui no canal Porque são vídeos todos os dias Sobre tudo e mais um pouco Especialmente Você já sabe, né? Dito isso senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui Eu preciso jogar um pouco de Doki Doki Aqui durante 7 horas seguidas Tá ligado? Sem dormir Então a gente se vê no próximo vídeo Um beijo Valeu, falou, até mais E... Just Gabs Tchau Tchau Tchau